Olha lá, olha lá o pau comendo, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o triquirato Fala aí galera, o Silote aqui e trazendo mais vídeos pra vocês aqui no canal Dessa vez continuando a nossa série de Dinosaur World Mobile Dessa vez galera, a gente vai continuar a saga, a saga de Juninho, o Alossauro Blue Então é o seguinte galera, eu encontrei mais um daqueles grupinhos zoeira aí de carnívoros Que se juntam e ficam conversando aí, ficam fazendo um monte de zoeira e nenhum se ataca E quando um vem novo, como é o meu caso aqui, ele sempre vem receber a gente, olha Olha, olha, ele tá fazendo um sinal de amizade E eu respondi o sinal de amizade, ó, vou pular aqui pra ele É um novo sistema de amizade aqui galera, que quando você pula, você faz amizade com o cara Mas é brincadeira galera, é só zoeirinha mesmo E os menores galera, nunca chegam vivos, como é o caso desse pequeno dinossafado aqui que morreu Oi, é BR, aqui Então é o seguinte galera, e as vezes passam os herbívoros aqui e ninguém se mete com eles Sabe, esses grupinhos zoeira, olha, ele tem filhote Que legal galera, olha um velociraptor ali Olha, outro alassauro E ele é verde também Quem no mato Deve ser um alfabeto Deve ser espanhol Eita, tá todo mundo me dando Volta, volta aqui meu, volta aqui, volta aqui Vamos pro fight, vem pro fight Você não era o bambambam que tava querendo Ai, tá, pegou o lag Eita, pega Olha o lag galera Foi, foi, foi Beleza galera, tá iniciando uma chuva aqui Onde a cidade que eu tô E se vocês ouvirem um balão de chuva É porque obviamente tá chovendo Deixa eu ver, deixa eu ver esse carinha aqui Deixa eu fazer amizade com ele Ó, vou lá aqui Vou lá Vamos ver se ele responde Respondeu É galera, é pra você fazer amizade É só você ser simpático Se você chegar pro cara e já começar matando ele Ele com certeza nunca vai querer Ele com certeza vai revidar E ele nunca vai ser seu amigo E olha aqui Eu vou beber água Ah, e galera Eu preciso falar um negócio aqui Que o mapa está sendo refeito Ou seja, vai ter coisas aqui Que não tinham antes Tipo esse laguinho aqui com as vitórias rédeas Não tinha antes E olha lá Tá, galera Tem um monte de gente aqui que é VIP Que tem essas corzinhas aí Mó da hora aqui Oh Pera aí Olha, eu tô ficando com raiva Desses 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 sitipat aqui Tô ficando com uma raiva Que não tem Que você não tem ideia Tipo, eu tô matando todo mundo aqui Paz Paz, você tá me atacando Paz aí Eu tô brabo Vem Você não era o bom Que tava me batendo Ah, agora tá com medo, né Só porque eu sou alossauro aqui Eu sou mais forte Ó Galera, tipo aquele vulcão ali Ele Que tipo Ele é inútil Ele não faz absolutamente nada Ele deve ter aconteceu algum evento aqui Que ele vai entrar em erupção Sei lá Mas Ele não dá dano E ele não tinha antes também É Olha lá É um enrere É o enrere City parte City parte City parte City parte Morre City parte É sempre Combinado a morte Aí Ah, e galera Eu queria falar também aqui Que eu aprendi um novo jeito de andar É o famoso andar pulando Quer dizer Famoso ainda não, né Ó Tá pulando comigo City parte ali Opa Que que é isso aqui Que que é isso aqui Que que é isso aqui Ah É um filhote De parassauro lofo Ooooo Ooooo City parte City parte City parte City parte Vai pra Opa Tá pra minha pança O lag também Está ajudando eu A matar o City parte Então é o seguinte Galera Aqui é bem tranquilo De se viver Tipo Quando você for jogar Denance for World Mobile Sempre vai ter esses grupinhos aqui De BR Ou Espanhol Mas BR é bem mais zoeiro Eles sempre São mais É bem mais legal Quando é BR Mas eu vou matar esse cara aqui Vem Vem aqui Hoje eu mato você O que que é isso O que é isso O estego matou O pobrezinho Nossa Galera As pessoas Estão ficando Ó Esse BR aqui Eu vou acabar com ele Esse BR aqui Porque City parte É muito chato Galera O que é isso Mosquito Olha os mosquitos Aqui Ai meu Deus do céu Mosquito chato Matei Opa Olha se que parte ali Pega 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 Matei Pronto Tá morto Não Meu Deus Galera Eu tô me atacando Aqui Eu sou Aí O negócio aqui Acabou de morrer E aquele ali Também morreu Ai Não Ô moço Faz isso comigo Não 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 Eu tô em paz Eu tô me defendendo Aqui Que isso Galera Estão me Escutando Ah Mataram os Juninho Tá Galera Agora a gente vai fazer uma coisa Que todo mundo Que vira peixe Faz Tá Vocês lembram como Terminou o último vídeo De dar nossa Word Mobile Então Com o peixe Saindo da água É exatamente isso Que a gente vai fazer A gente vai sair aqui Aí Aí Pronto E o bom desse peixe Aqui galera É que ele Não Ele Ele respira É Fora da água Tipo Se você ficar muito tempo Com esse peixe aqui Dentro da água Ele vai morrer Afogado É como Tipo Os golfinhos Os golfinhos não respiram Dentro da água Eles pulam Pra isso Então é o seguinte Galera A gente pode ficar Tranquilamente aqui na terra Que a gente não vai morrer Então é o seguinte Galera Eu vou pegar Olha lá 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 O Triceratops O Triceratops Tá matando um carinha ali Será que ele vai querer me matar? Eu com certeza Vai querer me matar Porque as pessoas aqui Não tem dó de peixe Quando vê um peixe Já vai Já vai querer matar Por quê? Porque é estranho Eu não sei Eu sei lá Porque as pessoas Gostam de matar peixe Mas se aquele cara Me ver aqui Ele vai querer me matar Beleza Agora vamos lá Vamos Andar aqui Ai meu Deus Se esse cara aqui Começar a me atacar Eu vou Eu vou Eu vou jogar ele pra água Eu tô falando Sério Ah não 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 É galera É mais uma vez Que eu termino O vídeo Com peixe Fora d'água Sei lá Fazendo o quê Mas Eu vou terminando Esse vídeo por aqui Porque eu tenho tempo E é o seguinte Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E Falou Tchau Tchau